Muitas pessoas me procuram aqui nas minhas redes sociais para perguntar se o Fórmula Negócio Online realmente vale a pena. Cara, o intuito desse vídeo aqui não é te vender a qualquer custo de treinamento. É mostrar para você, para que você decida se esse treinamento vale a pena ou não. E além disso, eu também vou mostrar para você não só coisas boas para que você compre a qualquer custo, tá? O meu objetivo aqui é que você decida se o investimento vale a pena para você ou não. Eu também vou mostrar os pontos fracos desse treinamento. Ah, e eu também vou mostrar como que um aluno que comprou o Fórmula Negócio Online através da minha indicação conseguiu o valor do treinamento em comissões da Hotmart em menos de 30 dias, tá? Ele conseguiu, na verdade, mais do que o valor do treinamento. Eu vou mostrar para você a conversa que eu tive com ele no WhatsApp e vou te falar mais ou menos qual foi a dica que eu dei para ele, como foi, o que eu falei para ele, para ele conseguir o valor do investimento dele em menos de 30 dias. Ou seja, ele praticamente nem pagou o Fórmula Negócio Online aí. Então você vai ver tudo isso nesse vídeo. Vambora lá para o conteúdo. A maioria das pessoas que me procuram para perguntar a respeito do treinamento Fórmula Negócio Online, cara, já adquiriram algum outro tipo de treinamento, tá? E geralmente são pessoas frustradas com marketing digital que não tem mais esperança, vamos dizer assim. E elas me procuram porque compraram outro treinamento, treinamentos que foram mais baratos do que o Fórmula Negócio Online e realmente não tiveram resultados, tá? E olha, presta muita atenção no que eu vou falar agora para você, porque você precisa saber disso que eu vou falar aqui, tá? Eu mesmo passei por isso no começo porque eu não tinha dinheiro para investir no treinamento. Na verdade eu tinha um dinheiro, mas eu estava com medo de investir nesse treinamento por causa do valor. Só que, e aí eu acabei comprando um treinamento mais barato, que nem vale a pena citar aqui. E eu acabei me frustrando muito, porque eu apliquei muito tempo para poder ter resultado com esse treinamento, tá? Eu me lembro até que o treinamento era sobre ganhar dinheiro na internet usando o AdSense, através de blogs. Cara, eu me dediquei em 2017 o ano praticamente todo para tentar ganhar algum dinheiro e só me frustrei porque não deu resultado. Ou seja, foi um dinheiro muito mal gasto, tá? E a maioria das pessoas que me procuram já me procuram com isso. Então, assim, se você ainda não comprou nenhum treinamento, cara, fica calmo. Porque eu vou te explicar agora por que o Fórmula Negócio vale a pena, por que ele não vale a pena e se realmente é o curso que você precisa investir para você começar o seu negócio online e trabalhar a partir da sua casa. Bom, primeiro eu quero falar aqui sobre o Alex Vargas. Provavelmente, cara, se você está pesquisando alguma coisa a respeito do Fórmula Negócio Online, foi porque você pesquisou formas de ganhar dinheiro na internet e você acabou encontrando os conteúdos do Alex. E, cara, isso acontece porque o Alex Vargas tem realmente muitos conteúdos aqui na internet. O cara entende muito sobre o que ele faz. Ele fala sobre muitas coisas a respeito de como ganhar dinheiro na internet e muitas pessoas acabam encontrando o conteúdo do Alex, tá? E a proposta do treinamento é exatamente essa, que você seja encontrado por pessoas que procuram uma solução. Não necessariamente no nicho de marketing digital, de ganhar dinheiro na internet, tá? Você pode criar aí um projeto sobre vários assuntos, assim como eu tenho aqui outros projetos na internet, além desse canal que você está assistindo aqui agora, que fala sobre marketing digital. Eu tenho um canal que fala sobre monografia, por exemplo, e eu ganho muito dinheiro com esse canal. E é um canal que tem pouquíssimos inscritos, tá? E é um canal que tem pouquíssimos vídeos e, mesmo assim, eu consigo ganhar dinheiro através desse canal, tá? Utilizando as técnicas aí do Fórmula Negócio Online, lá no módulo que fala sobre redes sociais, que fala sobre YouTube, que fala sobre otimização de vídeo, como criar conteúdos e vender esses conteúdos através da internet. Uma coisa que você deve tomar muito cuidado é exatamente sobre o que eu falei no começo do vídeo, tá? Sobre comprar outro treinamento, porque o treinamento é mais barato, porque o treinamento é muito mais barato, na verdade. Mas que você não vai ter resultado, porque a maioria das pessoas que me procuram, tá? Pra perguntar se o Fórmula Negócio Online vale a pena ou não, eu acabo perguntando. Mano, você já investiu em algum treinamento? As pessoas falam, já investi em um, já investi em dois e não tive nenhum resultado. A grande verdade, tá? É que mesmo com outros treinamentos e com o Fórmula Negócio Online, se você não aplicar, se você não estiver decidido a transformar a sua vida, na verdade, nenhum Fórmula Negócio Online vai poder te ajudar. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é se você realmente vai aplicar o que você vai aprender no treinamento. Cara, se você não estiver disposto, não tiver o mínimo de tempo pra poder aplicar isso, e o mínimo de tempo que eu falo aí pode ser duas horas por dia, uma hora por dia, se você não tiver esse tempo, esse treinamento aqui já não é pra você, tá? Esse treinamento aqui, ele não é uma fórmula mágica que você vai lá, aperta o botão, e aí, o botão, né? Aperta o botão, e aí começa a sair dinheiro de dentro da sua impressora. Não é assim que funciona. Você vai ter que estudar, vai ter que aplicar, e vai ter que ter um pensamento a médio e longo prazo, tá bom? E falando aqui de um dos pontos ruins desse treinamento, é exatamente esse. Que esse treinamento, ele não traz resultados rápidos, resultados expressos, tá? Esse treinamento é um treinamento focado em montar uma estrutura de trabalho. E como qualquer negócio, cara, qualquer negócio que você vá criar, você vai precisar dedicar tempo. Imagina, você monta um comércio aí, na sua cidade, em qualquer lugar, uma lanchonete que seja, um cachorro quente na rua. Cara, quanto tempo demora pra você fazer a sua clientela, pra você ter resultados? No marketing digital, não é diferente, tá? O grande diferencial desse treinamento é exatamente esse. A grande quantidade de conteúdo que esse treinamento aqui tem, ele vai te ajudar a criar uma verdadeira estrutura, pra que você, daqui a um médio e longo prazo, você comece a ter os seus resultados. Só que uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, cara. Independente, você fazendo ou não o treinamento, aplicando ou não o treinamento, começando o seu negócio online hoje ou não, o tempo vai passar, tá? Os seis meses, um ano que seja, pra você ter resultado, vai passar do mesmo jeito. E se você não fizer nada pra mudar isso, você vai continuar na mesma situação que você tá hoje. Então, tomando muito cuidado. Olha, se você decidir pelo preço, você tem uma grande chance de se frustrar nesse mercado e colocar em risco aí o seu sonho de trabalhar em casa. Bom, agora eu vou te falar sobre os três motivos por que você não deve comprar o Fórmula Negócio Online. O primeiro motivo, eu já falei um pouco sobre ele, é, cara, não é fórmula mágica, não vai trazer resultados rápidos na velocidade da luz, você não vai ficar rico da noite pro dia. Isso aí não é verdade, se alguém já te falou isso, a pessoa tava mentindo pra você. Outra coisa é que você vai precisar investir em outras ferramentas. Ah, não, aí é sacanagem, você tá comprando treinamento, tá? E ainda vai precisar investir em outras ferramentas? Sim, esse é um dos outros pontos negativos. Você vai precisar investir em outras ferramentas, tá? Você vai precisar comprar um domínio pra você criar o seu blog, você vai precisar pagar uma hospedagem, provavelmente você vai precisar pagar uma ferramenta de automação pra você acelerar o crescimento no seu Instagram, e outras ferramentas pagas que você vai precisar pra que os seus resultados venham um pouco mais rápido. O Alex Vargas pega você praticamente pela mão, ele abre a tela do computador dele, e mostra clique a clique o que você tem que fazer, ele mostra o mouse dele, falando, olha, arrasta esse ícone pra cá, pega isso daqui, faz isso, digita assim. É impossível, se você seguir as aulas, passo a passo, às vezes tem aulas de mais de 20 minutos, que você fica ali na frente do seu computador, clicando nos botões que ele mostra que você deve apertar. Então, as aulas realmente são muito incríveis. Outra coisa muito legal, que eu acho que vale muito a pena comprar esse treinamento, é o suporte. O suporte ajuda bastante, fora também a comunidade do Facebook, que você vai ter acesso como bônus, tá? Você vai entrar na comunidade, vão ter lá vários alunos, que aí, além de você poder fazer um networking, que é conhecer vários empreendedores que estão criando seus negócios, e aí você vai poder criar seus negócios com uma equipe de pessoas também, compartilhar seus conteúdos, tá? Lá dentro do suporte você consegue resolver qualquer problema de forma muito rápida. Você entra em contato com o suporte, logo eles entram em contato com você, te ajudam, e olha, já chegou ao ponto, assim, deles falarem comigo em questão de minutos para poder me ajudar a resolver alguns problemas que eu estava tendo. Outro ponto positivo de você comprar esse treinamento é que você vai ter acesso aos meus nove bônus prêmios. Eu quero deixar bem claro que esses nove bônus aqui não tem nada a ver com treinamento Fórmula Negócio Online. São bônus que eu forneço para quem compra através da minha indicação. São nove bônus prêmios. Você vai ter acesso a esse bônus assim que a garantia do treinamento vencer, tá? Você vai receber um e-mail com login e uma senha de uma área de membros especial, e lá dentro vão ter esses nove bônus, tá? E aí eu quero te levar agora para a tela do meu computador para saber quais são esses bônus e para você decidir se você quer comprar comigo ou se você quer comprar com outra pessoa ou se esse treinamento realmente vai dar pena para você. Eu vou te levar agora na tela do meu computador para que você saiba quais são os meus nove bônus prêmios. Bom, vou mostrar para você agora quais são os meus nove bônus prêmios, tá bom? Assim que você comprar o treinamento comigo, você deve entrar em contato comigo, tá bom? Dizendo que comprou o treinamento através da minha indicação no link que está aqui abaixo para você ter acesso direto ao meu WhatsApp, tá? Lá no meu WhatsApp, você vai conversar comigo e eu vou te explicar, vou pegar o seu e-mail, vou pegar o seu e-mail para te mandar o acesso a isso daqui, tá? E esses nove bônus aqui, tá? Eles vão fazer toda a diferença, vão te destacar no mercado de afiliados e você vai comprovar isso aqui nos meus nove bônus, tá? Então, vamos neles. Ó, assim que você receber os meus bônus, você vai digitar aqui o e-mail, tá? Que vai ser o seu login. Deixa eu digitar o meu e-mail aqui. E a senha. E aí você vai ter acesso aos meus bônus, a uma área de membros, tá? Eu vou te mostrar já essa área de membros aqui. Que eu fiz exclusivamente para você que compra esse treinamento comigo, tá? Uma área de membros com todos os meus nove bônus prêmios, que são muitos bônus, tá? Para que você realmente seja diferente desse mercado de afiliados, para que você possa se destacar e ter resultados mais rápidos. Bom, lembra que eu te falei que um dos pontos negativos do Fórmula Negócio Online é que ele demoraria a trazer resultados? Pois é. Exatamente pensando nisso, tá? Que eu criei um bônus de algo que eu faço aqui no meu dia a dia, nos meus negócios online, tá? Que me trouxeram resultados mais rápidos. E aí, que são resultados mais rápidos? É assim, você tem um resultado em 30 dias, você tem um resultado em 45 dias, tá? Então, o meu primeiro bônus prêmio é o meu curso YouTube Vencedor, que você tem aqui mais de 14 aulas, tá? E eu ensino exatamente como você faz para posicionar um vídeo nas primeiras posições do YouTube. E isso é muito legal, porque você vai ganhar dinheiro com isso, porque posicionar um vídeo na primeira posição do YouTube, você acaba ganhando muitas visualizações, muitos cliques aí no seu link de afiliado, tá? E acaba fazendo muitas vendas. Então, é um curso completo sobre YouTube, tá? O segundo bônus aqui é o Video Nuggets, que é um segredo, tá? Do Ericko Rocha, você deve conhecer o Ericko Rocha aí. São vídeos, como você faz para criar os vídeos virais, da mesma forma que o Ericko Rocha cria lá no Facebook. Aí você vai conseguir criar os seus vídeos virais também. Video Nuggets são aqueles vídeos quadrados, assim, que tem uma legenda embaixo, uma chamada para ação em cima, tá? Então, muito legal isso aqui também. O bônus 3 é o meu roteiro magnético. Isso tudo aqui não é nada em PDF, tá? São vídeo-aulas. Então, aqui no roteiro magnético, você vai aprender como prender a atenção da sua audiência para que eles possam assistir o seu conteúdo, para que eles possam ler os seus artigos, tá? De forma que as pessoas realmente se prendam ao seu conteúdo para que você aumente a chance de vender para as pessoas, tá? Esse aqui é o bônus 3, o roteiro magnético. Aqui a gente tem uma fábrica de e-books, tá? Que eu vou te dar aí mais de 600 e-books praticamente prontos para você entregar para a sua audiência, para você criar um produto digital e vou te entregar também a licença desses e-books, tá? Por que a licença? São e-books PLR. E-books que você pode editar, falar que foi você que fez, dar para a sua audiência, dar como bônus, fazer o que você quiser com esses e-books aqui, tá bom? Então, são mais de 600 e-books aqui. Só esse bônus aqui, ele está em torno aí de 200 dólares, tá? Eu vou te dar também o bônus 5 aqui, que é postagens no Instagram. Então, eu vou te dar aqui vários modelos de postagens prontos no Instagram, tá? Para vocês realmente se diferenciarem no Instagram através de postagens profissionais. É um pacote pronto de postagens que você faz algumas edições e pode colocar no seu Instagram aí. E tem uma aula nova que eu coloquei aqui sobre crescimento orgânico no Instagram, tá? Sem gastar nada. É uma estratégia das hashtags que está bombando no momento, tá? Ah, fica já a dica aqui. Eu vou sempre colocando as novas aulas aqui dentro, tá bom? Então, você tem acesso a essa área aqui e todas as novas aulas você vai tendo acesso também. Vou te dar um pacote profissional de imagens, tá? Para Facebook. Um pacote profissional de Facebook, na verdade. Você vai criar capas de Facebook profissionais, você vai conseguir aqui criar posts de Facebook profissionais, o que vai realmente te diferenciar das outras pessoas. O bônus 7 é o meu grupo Network VIP, onde você vai ter acesso a vários outros empreendedores que estão fazendo sucesso no marketing digital. Daí você vai poder tirar suas dúvidas, compartilhar seu conteúdo. A galera se ajuda bastante nesse grupo aqui. É um grupo de WhatsApp, tá? O bônus 8 é a minha mentoria no valor de R$997,00. É o que eu cobro para dar minha mentoria hoje, tá? Uma hora da minha mentoria é esse valor aqui que eu cobro. Só que eu vou dar de bônus para vocês. Daí eu vou te pegar pela mão, vou sentar com você, a gente vai fazer uma ligação um para o outro em vídeo, e eu vou te explicar a mesma estratégia que eu mostrei para um dos meus alunos. Foi a estratégia que ele conseguiu ganhar um investimento do Fórmula Negócio Online em menos de 30 dias aí. Recuperou o investimento em menos de 30 dias, tá? Eu já vou te mostrar no WhatsApp o print que ele me mandou, das vendas que ele fez, tá? Já vou te mostrar. Só um minutinho, deixa eu te mostrar o último bônus aqui. E o último bônus, tá? É um pacote profissional de imagens. Muitas pessoas, quando vão criar o seu blog, vão criar, vão usar imagens para fazer aí, a postagem nas redes sociais, e usam as imagens grátis. Essas imagens são boas, só que as imagens que eu tenho aqui são imagens profissionais com direitos, tá? Você pode pegar essas imagens e usar no seu projeto sem problema nenhum. São muitas imagens, eu nem sei quantas, devem ser mais de 2 mil imagens aqui, tá? Prêmio, imagens prêmio para você usar no seu projeto. Bom, esses são os meus 9 bônus, e agora eu vou mostrar para você, tá? Sobre o meu aluno, o Anderson, tá? Que comprou comigo, e vou mostrar para você, vou provar para você que é possível, sim, recuperar o investimento em menos de 30 dias. Olha só o que aconteceu. Como você está vendo aqui do lado, no meu celular, eu estou gravando a tela do meu celular aqui, tá? Aqui no dia 30 de abril, ele mandou a mensagem, ó, vou comprar contigo, mano. Aí eu falei com ele algumas coisas, estou decidido 100%, dá para parcelar 5 vezes e tal. Ele acabou comprando o treinamento comigo, tá? Eu vou arrastar aqui para baixo, então foi dia 30 de maio aí, a gente teve muitas conversas depois disso, vários suportes que eu dei para ele, tá? Inclusive você vai ter direito a todo esse suporte aqui também, tá bom? E a gente teve várias e várias e várias conversas, e aqui no finalzinho aqui, ó, já tem aqui, ó, Ei, mano, sei que você está viajando, não sei onde, mas que bom que você está aproveitando, né? Mas obrigado pela mentoria. E aí ele mandou aqui o valor que ele ganhou em comissões, tá? Em menos de 30 dias. Ele comprou dia 30 de maio, aqui era dia 15 de junho, então aí não sei quantos dias vai dar isso daí, mas você vê que em menos de 30 dias ele conseguiu 655 reais em comissões, tudo através da minha mentoria, das dicas que eu dei para ele, para ele focar no que realmente dá resultado. E é exatamente isso que eu vou fazer com você também, tá? Esse aqui é um dos meus bônus. E depois ele me mandou aqui outra mensagem de vendas que ele fez, também do Fórmula Negócio Online e tudo. O Anderson não é uma exceção, ó, tem vários alunos aí que entraram através da minha indicação e que também conseguiram fazer a mesma coisa, mas não são todos que conseguem fazer isso, e eu preciso ser muito claro aqui com você a respeito disso, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido para você sobre se vale a pena ou não investir nesse treinamento, tá? E agora a decisão é sua. Se você quiser adquirir o treinamento através da minha indicação, o link está aqui abaixo, mas eu quero te deixar bem à vontade para tirar as suas dúvidas, ver com outras pessoas, ver os bônus de outras pessoas para ver o que vale mais a pena. E se você quiser tirar dúvidas comigo pessoalmente, eu vou deixar também aqui embaixo o meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo para tirar as suas dúvidas a respeito do treinamento, a respeito de bônus, a respeito de qualquer outra coisa, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe aí o seu like, tá? Compartilhe aí com alguém que também está com dúvidas, se não compra, se compra o FNO, se vale a pena ou não. Compartilhe esse vídeo aí para me ajudar. Tamo junto, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!